Gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um tour do meu ateliê. Aqui é meu quarto de costura, que é meu ateliê. E aqui é onde eu faço as minhas coisas de desenho, de costura, de computador. Eu fico aqui no computador. Então, eu vou mostrar pra vocês qual que é a ordem do meu quarto. Meu marido falou pra mim, pode pegar esse quarto pra você, porque ele tem bastante luz. Eu tenho uma janela aqui bem grande. Vou pegar a câmera na mão e vou mostrar agora pra vocês os detalhes do quarto. Então, aqui é a porta da entrada do meu quarto, né? E aqui eu tenho um quadro de aviso. Eu tenho uma máquina de costura. Quem não viu o vídeo falando sobre a máquina de costura velhinha que eu tenho, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês, pra vocês verem, assistirem o vídeo. Eu não uso muito ela, porque ela precisa fazer ajustes e tudo mais. E eu não tenho tanto espaço pra deixar ela aberta. Então, eu fecho ela. Ela tá dentro dessa mesinha, né? E eu tenho umas coisinhas aí em cima, né? Coisas que eu ganhei. Essa estante de metal aqui do lado, eu coloco esse apoio, né? Pra fazer, pra cortar o tecido e fazer quilt, né? E tudo mais, patchwork. Então, eu ponho aqui do lado, eu coloquei uma... Meu marido colocou pra mim um ganchinho lá em cima. Então, eu coloco a régua e também esse tapete de borracha. Lá em cima, ó, na primeira prateleira aqui da estante, eu tenho tudo que é relacionado à tinta, pintura, né? Então, eu tenho as tintas acrílicas, eu tenho os pincéis e também eu tenho a tinta de tecido, né? Mas não só isso também. Eu tenho uma caixa de viés aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a caixa de viés. Aí, depois, na segunda prateleira, eu tenho colas, cola quente. Então, tudo que é relacionado à costura. Por exemplo, aqui eu tenho as latinhas, né? Aqui eu coloco coisas assim de ferragens. Esse aparelhinho aqui é bem legal, porque você coloca... Se vocês quiserem, depois eu mostro pra vocês como é que funciona. Ele é um... É... Pra você encher a bobina da máquina, né? É... Do lado da máquina. Você não vai precisar tirar a linha que você tá mexendo e ir pra encher a bobina. Ó, tá vendo? Você vai poder mexer... Você liga ele na tomada. É um aparelhinho... Uma caixinha pequenininha. E aí, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês como é que funciona isso daqui. É muito legal. Muito legal mesmo. Aqui eu tenho alguns velcros, que eu fiz esse saquinho aqui. Eu guardo aqui as fitas. É... Ó, tá vendo? É... É uma... É uma lata... É... Que eu comprei que vem bolacha. Esse daqui é um potinho baratinho que eu comprei, que eu coloco as fitas enroladas. Quem não viu, eu tenho um vídeo falando sobre como organizar certas coisas num ateliê. Então, eu vou deixar o link aqui em cima também pra vocês verem, tá bom? Aqui eu tenho umas linhas, que até minha mãe que me deu essas linhas, eu preciso organizar. E aqui eu tenho uma lata só de zíper. Né? Tá vendo? É... Não tenho muitos tamanhos diferentes, mas eu coloco na lata. Aqui a cestinha com as minhas linhas. Né? Não tenho muita linha não, né? Aí aqui as coisas de sabonete, de sabão, onde estão guardados aqui. Aqui eu tenho as latinhas, né? Com as... Os botões. Então, eu separo por cor. Ó, tá vendo? Separo por cor assim, né? Você pode ver. Ó. Aí fica mais fácil. O que eu acho legal, eu gosto das... Eu adoro essas latinhas, acho linda. Meu marido que me deu. Olha só, essa que linda, né? Então, eu coloco os botões por cor. Eu sei... Eu... É porque eu sei aonde estão as cores. Mas, se você não sabe, né? É legal mesmo o vidro. Né? Porque você vê de longe a cor, né? O que tem dentro. Esses botinhos de vidro aqui, é tudo de geleia. Só lavar bem. Né? Então, tem uma... Ó, tá vendo? Você já sabe o que tem dentro. Fica mais fácil, né? Mas, eu acho que fica muito bonita as latas. Ó, que lindas as latas aqui. Essa e essa. E eu acho legal porque você tem... Também feita, né? O seu ateliê. Então, por isso que eu gosto das latas. Aqui embaixo, gente, ainda tem que arrumar direito. Mas, tem coisas aqui. Eu tenho algumas fitas adesivas aqui. Que você usa pra florista. Porque eu faço as flores de papel. Se quem não viu ainda esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima. Você vai poder ver as flores de papel. Como é que eu faço. Aqui eu tenho um dos papéis pra desenhar. Um dia, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês alguns dos meus desenhos. Aqui, ó, tá vendo? Os moldes de bolsas, de coisas que eu compro. Aqui são alguns, tá? E alguns que eu fiz mesmo. Aqui também eu tenho moldes, ó. Mas, ó. São moldes de aventais, saias, coisas assim. Que tem muita coisa que eu não fiz ainda. Né? E bolsas também. Então, eu guardo aqui. Deixo nos envelopes, assim. Que é assim que vende aqui. Os moldes, né? Você compra, você acha o número. Tem um catálogo. Você pega pelo número. Vai nas gavetas. Eu não sei como que é no Brasil, gente. Eu não sei mesmo. Mas, aqui é assim. Tem um fichário enorme. Você vai lá. Pega o número do catálogo. E você vai encontrar o que você quis. E atrás tem todas as informações. Quanto você vai precisar de tecido. Né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo bem específico. Explicando como é que você usa o molde, tá? Aqui, né? Nos Estados Unidos, tá? Eu, atrás da porta, eu deixo a minha tábua de passar roupa. E ali eu tenho um espelho. Eu comprei esse espelho faz muito tempo. E eu coloquei essas borboletinhas aí, coloridas. Que... Com um durex mesmo. Então, é só tirar, não tá grudada permanente, não. Aqui eu tenho todas as minhas revistas. Tem revistas de moda, tem revistas de decoração de interiores também. Aqui eu tenho algumas pastas daqui, né? Também com moldes, né? Tem uns cadernos também ali que eu desenhei. Tem alguns livros meus que eu gosto de ler. Gosto de deixar ali à mão. Aqui uns papéis. De... Tudo de rascunho, né? Aqui tem um caderno que é pra desenhar. Aqui tem um caderno que é tipo um... Que eu tô fazendo um diário. Aqui são outras pastas. E aqui eu tô deixando mais pra coisas assim de... Lápis, caneta, apontador. Né? Apontador elétrico ali. Né? Eu tenho tintas. Aqui tem gouache. Aqui tem os cadernos vazios. Né? Coisas da Moranguinho. Que eu adoro Moranguinho. Então, a minha irmã me comprou vários cadernos da Moranguinho. Né? Sou fã da Moranguinho até hoje. E aqui eu tenho fichas, blocos. Coisas de escritório. Durex. Né? Aqui Durex. Eu tenho canetas. Aqui são papéis de scrapbook. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal mesmo as estampas. Ali eu tenho... Aqui eu tenho um álbum. Depois, se vocês quiserem, que eu mostro, né? Depois, nessa caixa. Porque é muito especial. Meu álbum da Moranguinho, de 1980. E aqui eu tenho a minha prensa. Né? Essa prensa, gente, é muito legal. Muito legal. Ela... Quando você faz papel reciclado, você pode usar ela. Você pode prensar a flor. Né? Então, eu tenho essa prensa que é muito legal mesmo. Então, essa aqui é a mesa das máquinas. Né? Tem que ser uma mesa firme. Né? Você não vai costurar. Se você colocar numa mesa que seja de plástico, a mesa inteira balança. Né? Então, tem que ser uma mesa bem firme mesmo pra você poder costurar. Comprei essa caixa. Tem. Se você não viu, eu tenho... Isso aqui eu comprei. Eu achei o máximo. Isso aqui não cai, ó. Todas as bobinas ficam aqui dentro. Eu achei muito legal. Super útil isso aqui. Eu tenho aqui o cortador circular pra fazer os... Os patchwork. Eu tenho a fita métrica. Né? As tesouras. Tenho até lápis, ó. Que não devia estar aqui. Tesoura de picotar. Né? Então, tem essas coisas. Agora, aqui embaixo eu tenho coisas pra... Até que eu tenho que organizar isso aqui, tá? Ainda esqueci de organizar. Aqui tem carimbos. Tenho as tintas dos carimbos. Né? Tem um monte de coisa, ó. Linha. Ainda tenho que organizar essa parte aqui, tá? Mas... Ah, é bem legal. Essa caixa eu achei bem legal porque ela... Você pode comprar mais e ela vai... Você põe ela uma em cima da outra e aqui você trava. Então, é assim que funciona, ó. Aí, você coloca aqui, ó. E é legal porque ela é transparente, ó. E aí, aqui do lado, você simplesmente... Trava ela, ó. Tá vendo? Os dois lados. Né? Aqui também. E aqui você coloca a tampa... E faz o mesmo. Então, se você comprar mais, você vai... Colocando uma em cima da outra, vira um gaveteiro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha coleção de dedais. Que eu esqueci de falar. Então, eu tenho o dedal de Luxemburgo. Meu marido foi. De Londres. Da Rússia e da França. Né? Então, eu faço essa coleçãozinha. Tá começando faz muito tempo. Mas... Legal, né? Ter a coleção pra quem gosta de costurar é bem legal. Aí, aqui eu tenho a manequim. Eu tenho a decoração do quarto. Né? Que eu fiz assim, com papel mesmo. Coloquei as luzinhas pra ficar bem, bem legal. E aqui eu tenho a máquina, né? A minha máquina maravilhosa, que eu amo de paixão. Que é a Bernina. Essa máquina é muito legal. É uma máquina suíça. E quem não assistiu o vídeo, pode assistir o vídeo das minhas máquinas. Eu e minhas máquinas, né? Que eu falo sobre ela. Quem não viu também, pode ver. Eu fiz esse tutorial de como você fazer esse alfineteiro de girassol. Aqui eu tenho o meu overlock. O meu overlock, eu acho que eu não falei sobre ele naquele vídeo. É muito bom. É uma máquina muito boa. Também é de Bernina. Né? Meu marido me deu de presente de Natal. Acho que foi em 2011 ou 2010. Por aí. E é uma máquina maravilhosa. Assim, super rápida. Ajuda você a trabalhar bem. E é super boa mesmo. Aí, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como é que ele funciona. Dentro dele, como é que você passa a linha. É difícil, né? Overlock, você tem que ter paciência. Porque, às vezes, quando escapa a linha, às vezes dá vontade de chorar. Mas tudo bem. Aí, agora aqui, a estante que meu marido fez pra mim. De PVC. Né? Porque eu tenho todos esses papéis. Esses papéis, gente, é tudo de papel decorativo. Que eu tenho. Olha só, que coisa mais linda. São papéis maravilhosos. Tem uns que parecem tecidos. Olha só. Então, ele fez a estante, né? De PVC pra mim. Pra eu poder pendurar os papéis. Porque tava no chão, na sala. Tem uma prateleira embaixo, ele colocou. Então, tem papel que é mais duro, mais grosso. Não dá pra pendurar. Né? Não dá pra você fazer essa curva. Né? Aqui, ó. Não dá pra você fazer essa curva. Então, você tem que deixar ele reto. Então, ele fez uma prateleira ali. Colocou as rodinhas pra mim. Né? Então, ele adora fazer essas coisas. E ele fez pra mim. Achei muito legal. E passa nas portas, né? Então, se eu quiser mudar a estante pro outro quarto, eu posso passar. Passa na porta. Aqui em cima, eu vou deixar o link pra vocês. Se você não viu a estante que ele fez pra mim. Pras plantas. Né? E ele gosta. Eu falo. Aí, eu quero. Ele faz. Muito legal. Aqui tem a janela, né? Que é uma janela super grande. Que tem bastante luz. Aqui, é a parte do meu computador. Aí, agora aqui, gente, é o meu closet. E o closet é o seguinte, ó. Eu tenho uma prateleira lá em cima. Eu coloco umas coisas de papel. Eu tenho essa caixa de plástico que eu comprei. Que eu achei muito legal. E ela é transparente. Então, eu indico vocês. Se vocês forem guardar as coisas. Tipo, tecido. Essas coisas. Procura comprar. Se você for comprar, né? Caixas de plástico transparente. Pra você ver o que já tem dentro de longe. Tudo isso, gente, tá? Tem coisa dentro. Então, eu tenho caixas de tecido. Tenho caixas de retalhos, né? Isso daqui é a entretela que eu tenho. E é isso, gente. Ali é a minha gaiola. Aqui, ó. Minha gaiola com as minhas flores. Aí, aqui também eu tenho o meu cavalete. Agora, eu vou explicar pra vocês por que eu tenho esse papel todo. Porque foi o seguinte. Em 2014, eu arrumei emprego aqui numa loja de arte. E a loja de arte já tinha mais de 30 anos e tudo mais. Eu comecei a trabalhar lá. Eu trabalhei pouquíssimo tempo. Porque logo depois, eles fecharam a loja. Todos os produtos, né? Da loja, eles venderam pra uma outra empresa. Que veio e deu aquela limpa. Tirou tudo, tudo, tudo. Só que tinha coisas que eles não queriam. E aí, eu virei pro cara e perguntei, né? Eu falei assim, você vai levar esses papéis? Porque tava no chão. Ele falou assim, olha, se você quiser esse papel, pode pegar. Mas tem que tirar daqui até amanhã. E eu assim, ó. Então, eu fui tirando aos poucos. Meu marido pegou também, me ajudou. Trouxe um monte de papel aqui em casa. E eu falei, o que eu vou fazer com esse papel todo? Eu não sei. Mas, enfim. Como eu gosto de mexer muito com papel, né? E faço sempre alguma coisa ou outra. Eu peguei pra mim. E é por isso que eu tenho essa quantidade de papel, né? Não me incomoda. Adoro meus papéis, né? Por isso que eu faço bastante coisa. Flores, eu gosto de fazer e tudo mais. Eu quis mostrar, fazer esse tour aqui do ateliê. Eu acho que vocês vão gostar de ver as coisas que eu tenho. Eu não tenho muita coisa. Eu acho, né? Que eu não tenho muita coisa. Mas são coisas que eu venho colecionando. Que eu venho guardando. Que eu venho comprando há anos. Há 10 anos. Eu comecei a comprar uma coisinha aqui. Um tecidinho ali. Uma linha. Feltro. Comecei com feltro, né? Na verdade. Comecei com feltro. E fui, né? Progredindo, né? E é isso que é legal. A natureza, né? Da gente. A gente vai querendo saber mais, mais e mais. Então, tem muita coisa que eu ganhei. Tem muita coisa que eu comprei super barato. Então, eu comprei na loja, né? Que eu trabalhava os tubos de tinta. Que eles já estavam querendo, né? Se livrar das coisas. Então, eles baixaram muito o preço. Então, eu consegui comprar muita coisa legal, barata. Por causa disso. Por exemplo, a prensa que eu comprei, eu paguei super barato. Metade do preço, né? Eu tava de olho nessa prensa. Então, a gente acabava vendo coisas, oportunidades, assim, que nunca, né? Nunca. Agora, ia ser muito difícil eu ter, né? Ia ser ou muito caro pra ter, né? Então, eu tive oportunidades bem legais de ter trabalhado nessa loja. Agora, uma outra coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos são as vendas de garagem, né? Que aqui as pessoas, por exemplo, de final de semana, elas vendem as coisas que elas não querem mais. Então, né? Tipo um bazar, né? E elas põem na frente da casa delas. Você passa de carro. Ai, quanto que é isso? Ai, você vende por tanto, não sei o quê. Tá, bacana. Por exemplo, esse cavalete que eu tenho, eu paguei, acho que, 10 dólares, né? Então, sabe? São coisas, são oportunidades que você, quando você vê, você tem que comprar, né? Aqui é assim, né? Então, por isso que é legal, né? A gente tem muita oportunidade legal pra você ter. Por isso que eu tenho várias coisas, né? E não paguei caro por causa dessas oportunidades que aparecem pra gente, né? E é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, assina o canal pra mais novidades. E até a próxima!